E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos putos, tá? Vai lá, Cubaco, é o barulhinho do Ipaca Tu pede, eu taco, eu taco, eu taco No quarto, eu taco, taco, taco Vai lá, Cubaco, o barulhinho do Ipaca Vai lá, Cubaco, o barulhinho do Ipaca Tu pede, eu taco, 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 taco No quarto, eu taco, 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 taco Não vale o tostão furado, mas eu sei que tu adora Pula na cobra, cai na cobra, pula na cobra, cai na minha Pula na cobra, cai na cobra, pula na cobra, cai na minha Pula, 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 p Tu pede, eu taco, eu taco, eu taco No quarto, eu taco, taco, taco Vai lá com o baco, barulhinho do impacto Vai lá com o baco, barulhinho do impacto Tu pede, eu taco, taco, taco No quarto, eu taco, taco, taco Nós não valhudos tão furados Mas eu sei que tu adora pular na cobra Cai na cobra, pula na cobra, cai na minha Pula na cobra, cai na cobra Pula na cobra, cai na minha